E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo de instabilidade, muita variação nas condições do tempo. Frente fria está saindo para o Oceano Atlântico, livrando a cara aí em alguns momentos, dando sol, elevação da temperatura e clima abafado. Ontem foi um dia dos mais quentes em todo o estado de São Paulo. O capital chegou aos 34 graus desde um dia de janeiro, não atingia temperatura igual. Muito calor, clima abafado, vem o que à tarde? Chuvas e trovoadas isoladas. Isso vai acontecer na sexta, no sábado e no domingo também. No dia da votação, prefira pela manhã, porque à tarde pode chover com trovoada temporais. Ventos fortes de vez em quando, muita variação no tempo e vem um ar frio danado por aí. Confirmando para segunda-feira e terça um frio daqueles para agasalhos e cobertores reforçados. Fim de semana de clima abafado, chuvas e trovoadas isoladas. Tem períodos de sol, mas à tarde pode dar aquela chuva. Um grande abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo